O que será, o que será que o ratinho vai nos contar? Mas qual será, qual será o segredo que está a guardar? O ratinho, ratinho, ratinho tinha um segredo pra contar E chamou o amigo pinguim para o segredo escutar Mas o pinguim, o pinguim, o pinguim Disse ao ratinho pra esperar, espera E chamou o amigo macaco para o segredo escutar Mas o macaco, macaco, macaco Disse ao pinguim para esperar, espera E chamou a amiga serpente para o segredo escutar Mas a serpente, a serpente, a serpente Disse ao macaco pra esperar, espera E chamou o amigo elefante para o segredo escutar O que será, o que será que o ratinho vai nos contar? Mas qual será, qual será o segredo que está a guardar? O elefante, a serpente, o macaco E também o amigo pinguim Foram ver o senhor ratinho E puseram-se assim O ratinho, ratinho, ratinho Olhou para os amigos a esperar Só que eles demoraram tanto Que ele esqueceu o que ia contar Ah, não!